Peguei! Socorro! Vocês não vão fugir de mim! Aí está! Sereia! Socorro! Quem é essa? Preciso de um impulso de energia! Mais vermelho! Ah, não! Mortegos irritantes! Isso é tão assustador! Tome isso! Ah, não! O quê? Ah, outra caixa! Preciso de algo mais sério! Uma motosserra! Vem comigo! Claro que quebra quando você menos espera! Dinamite é uma aposta segura! Um grande boom está chegando! Elas não estão aqui! Pra onde elas foram? Mamãe está ligando! Oi, mamãe! Sim, estou bem! Ufa! Estamos sãs e salvas! O que foi isso? Isso é muito lixo! Isso é muito divertido! Chega! Jogue fora! Temos que separar todo esse lixo para reciclar! O que é isso? Devolve! Também é lixo! É uma fita! Vamos descobrir o que tem nela! Bom apetite, peixe! Ha, ha, ha! Aqui é o tanque de peixes! E aqui está o botão! Você pega! Não, você vai! Ok, eu vou! Aí vem o botão! Senhor! Um tanque de peixes! Eu bater no botão significa que você entra no tanque! Se estivesse cheio de sangue, eu daria um mergulho! Isso é um não pra mim! Kitty, quer mergulhar? Claro! Ah! Água não é minha praia! Se fosse uma piscina de brinquedos, não teria problema! De jeito nenhum eu vou pra água! Depende de você! A coisa é! Eu não sei nadar! Aqui está uma ideia! Lixo na água! Não! Ah! Aqui está sua lata! Fofo! Tem mais! Tem uma fita! Peguei! Estou louca pra assistir! Uhul! Ela está apenas pulando na cama! Pra cima e pra baixo! Pra cima e pra baixo! Deus! Achei outra fita! Ah! É minha! Opa! Vou pegar ela! Isso é emocionante! Aqui! Ah! Vermelho! Obrigada! Coloca! Ponteiro laser! Agora é seu! Ah! O que vem a seguir? É meu! Eu pego! Aqui está! Aham! Ah não! Sim! Kitty, espera! Não façam movimento! Estão me livrando dos raios lasers! Minha vez! Não é grande coisa! Ah! Ai! Como está? Kitty, a soma para o time! Eba! Sigo peixe à risca! Você consegue! Yummy! Peixe saboroso! Vou te pegar! Yay! Coloquei as mãos na fita! Vamos assistir! Um, dois, três! Qual caixa tem um morango dentro? Aqui! Aqui estão as caixas! Não é nada demais! Não! É um saco de lixo! Não cabe aqui! Vou pegar! Ah não! Eu furei o dedo! Me sinto mal! Eu entendi tudo! Estou cansada disso! Tudo bem! Au! Dói! Uh! Cócegas! Peguei! Falta a última caixa! Ufa! Peguei! Juntando a chave! Quer dizer, o que pode abrir? Uma mala! Abrindo! Mais uma fita! Hum! De lamber os dedos! O que isso quer dizer? Parem! Esse é o lugar! São bebidas! Tô com uma sensação ruim! Vou entrar primeiro! É alho! Kitty! Não faça isso! Eca! É pra cachorro! Parem! Não precisamos beber isso! Agora vai! De jeito nenhum! A fita tá bem na nossa frente! Ah não! Vamos ver o que vem a seguir! Vocês estão de volta! Os cubos estão por toda parte! Há números! Precisamos recolher tudo! Aqui está! Essa é a senha! Vou ver se consigo abrir! Não adianta! Vamos lá! Mais uma vez! Isso tá certo! Sobrou uma tentativa! Não sei! Kitty! Encontrei o cubo! Entregue! Agora temos a combinação completa! Deu certo! Vamos lá! Kitty! A culpa é toda sua! Para de empurrar! Você para de empurrar! Uma pinhata! Essa é minha praia! Ai! Você é a culpada! O que você fez? Kitty! Fique de pé! É um bom momento pra descansar! Estou nessa! Doces! Só tem confete! Confete! Encontrei o botão! O que é isso? O quarto tá um lixo! Nossos cartazes! Ah, cara! É tão deprimente! Sabe, eu estou bem! Brincando! Olha só pra isso! O tão esperado aniversário chegou! Mivy! Hello Kitty! E Pequena Sereia chegarão a qualquer momento! Enviei convites! Por que ainda não apareceram? Vou ter que comer o bolo sozinha! Elas são mais furonas! Elas não podiam se importar menos! Ninguém vem pro meu aniversário! Não sabia que elas eram desse jeito! Eu estou furiosa! Eu quero esmagar coisas! Como puderam? Vocês ainda não se arrependeram! Eu vou me vingar! Esse é o meu pior aniversário da vida! Coitada! É muito triste! Me parte o coração olhar pra isso! É horrível! Simplesmente horrível! Escorra a água! Ufa! Mal consegui! O que é isso? Cartas perdidas? Atrasei um pouco no caminho até aqui! Como você pode? Gatinho fofo! A vampira é fofa também! Vou cair fora daqui! Eu assustei ele! O quê? Esses são os nossos convites de aniversário! Então, o que devemos fazer agora? Vamos fazer as coisas certas! Estão sobrando balões! Estou catando o lixo! Limpando aqui! As almofadas estão amassadas! A louça tá feita! A poeira não se vê em lado nenhum! Vampira Mivy, Hello Kitty e Sereia limparam o quarto da Josie em um minuto com uma equipe! Acabamos de limpar! Ah, não! Eu sentei nele! Acabou! Não se preocupe! Temos uma receita de torta! Nesse caso, vamos direto ao ponto! Vamos lá! Precisamos de ovos! E farinha! Muito mel! Leite! Limão! E uma maçã! A torta está feita! É a Josie! Vamos lá! Uau! Surpresa! Yay! Feliz aniversário, Josie! Vocês apareceram! Tô tão feliz! Vou cantar uma música de aniversário! Deixe o canto para os profissionais! Bravo! Feliz aniversário! Essa é a chave da porta! Vocês estão livres! Não precisamos disso! Queremos ficar com você! O que tem na caixa? Au! Josie! Aguenta firme! O que tá acontecendo aqui? Oi! Eu sou a Amanda! Eu sou o Uli! Estamos com fome! Eu não quero brincar com vocês! Me deixe sair! Não, não, não! Nos dê a pizza! Agora! Eu não quero! Comida! 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 Ok! Acho que vou ter que te alimentar! Vamos ver o que temos aqui! Um forno! Agora como faço uma pizza? Aqui está a receita! Deixa eu ver! Preciso de um tomate! Tenho um! Tomate, cheque! Em seguida, queijo! Peguei! Alguém já cortou o salame pra mim! Boa! Assando! Ei! O que é de errado? Ai! Qual é o problema? Ah! A temperatura está errada! Tem mole! Vou tentar de novo! A pizza está pronta! E aqui está uma fita rosa! Deixa eu assistir! Bully! Você é burro! Cordeiros não podem brincar com lã! Qual desses animais brincam com lã? Espera! Tenho que mandar uma mensagem! Vamos com a opção 3! Não! Tudo bem! Tudo bem! Gato! Sim! Isso foi assustador! Quem está miando? Oi, gatinho! Como faço pra deixá-lo sair? Há uma fechadura! Qual é o código? Eu não consigo abrir! Não se mexe! Ou apenas... Não! Amy! Seu nome é Amy! Essa deve ser uma dica! Mas como faço pra usá-la? Quê? Ah! Aqui está a chave! E é 6! Amy, 9 duas vezes! Pronto! Deu certo! Amy, você está livre! E ganhamos uma fita nova! Quer ver junto? Lembre-se de como a fruta é colocada na mesa! Maçã, laranja, abacaxi, banana! Olhe pra lá, Lully! Agora coloque tudo de volta como era! Eu sei! Eu sei! Não! Então assim! Não! 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 Que tal assim? Eu peguei a prateleira de volta! Tudo bem! Você tem certeza? Ok! Vou colocar de volta! Vamos lá! E agora? Não! 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 E agora? Não! Tudo bem! Talvez assim? Não! Ok! Ok! Só não grite comigo! Pare de tirar fotos, Lully! Ah, sim! Uma foto! Caramba! Essa prateleira que eu preciso! Vou colocar tudo de volta! Não precisamos desse livro! Ah! Outra fita! Espero que essa seja a última! Ah! Lully! Não! Vai embora! Você não está me deixando tocar! Isso parece bonito! Não! Agora o que eu faço? Ah, sim! O piano! Mas cadê a dica? As teclas são todas de cores diferentes! O que poderia ser? Ah, gente! Vocês se lembram de quais fitas coloridas eu já encontrei? Me conta nos comentários! Eu não lembro! Rosa? Roxo? Amarelo? Obrigada, galera! Está certo! Agora eu tenho mais duas fitas! Obrigado, pessoal! Uma fita secreta e uma fita azul! Qual delas devo tocar? A secreta? Não a fita secreta! Toque azul! Eu quero tocar a secreta! Você não se atreva! Estou falando com você! Tudo bem! Vou tocar a azul! Ufa! Uli! Onde você está quando eu preciso de você? Surpresa! Eu odiei essa surpresa! Apenas me ajude com a caixa em vez disso! Ufa! Hum! Ah! Outra caixa? O que isso significa? Hum! Mais duas caixas! Deixe-me ver! Um pé de cabra? Muito útil! O que há no segundo? Uma caixa de ferramenta! Ah! É pra isso que serve o pé de cabra! Uma chave inglesa? O que eu faço com ela? Ah! Uma bicicleta! Uau! Não é legal! Aqui está a chave! Mas como faço pra tirá-la? Certo! A chave inglesa! Tem a chave da porta! Estou finalmente livre! Uhul! E agora? Me ajuda, por favor! S.O.S. Por que você deveria salvá-la? Não podemos simplesmente abandoná-la! Tudo bem! O quê? A fita secreta? Ah! Pobre Amanda! Espera! Onde eu coloquei essa fita secreta? Hum? Nove e doze? Esse é a hora! Mas em um relógio diferente! Esse? Não! Talvez seja um número! Alô? Ah! Desculpa! Número errado! Hum... Caixa registradora! Funciona? Ei, cachorrinho! Você pode me dizer o que fazer com isso? Coloque os números! Você tem razão! Obrigada! Deu certo! Agora tenho três moedas! E agora? Colocar na máquina? Ok! Vou tentar! Nada! Vou tentar de novo! Perdi de novo! Ok! Vou apostar tudo! Ah, sim! Eu ganhei! Ah, não! Meu prêmio está preso! Máquina estúpida! Estou de olho em você! Ganhei um controle remoto! O que eu ligo? Ah! É as câmeras de segurança! Vamos ver o que aconteceu enquanto eu não estava olhando! Ah! O Uli roubou a fita! Ele parecia tão bom! A fita está por trás da pintura! Espere! Não está aqui! Gente, vocês viram pra onde foi a fita secreta? Ah! Está do outro lado da pintura! Valeu, galera! Estamos prestes a aprender toda a verdade! Pobre brinquedo! Você foi largado sozinho! Pobre ovelhinha! Você é meu agora! Yay! Obrigado! Agora você é toda minha! Nossa! O que é esse porão? Você mora aqui? Interessante! O que é isso? Quer assistir TV? Com certeza! Você é minha agora! Pobre Amanda! Ela é apenas uma vítima! Como posso ajudá-la? Não faço ideia! Como posso tirá-la da TV? Beba seu café! Você me trouxe um café pra ajudar a me animar? Ah! Obrigada! Ah! Tem lente mesmo! Espere! Tem uma dica! Americano! Ah, sim! América! Esse é o código para o globo! A América é a pista! Outra chave! O que ela abre? Ah! Essa bala misteriosa! Vejamos! É BlackBot! Mas como faço pra você falar? Preciso do código! Uau! Yay! Colocar um computador aqui! Vou tentar ligar o robô até o computador! Todo meu conhecimento de hacking é inútil! Eu não consigo invadir! Qual é o número? Ah, sim! Amanda me contou! 9-1-1! Vamos lá! Ah, não! Coitada da Amanda! Você não pode fugir de mim! Espera, Amanda! Como posso tirá-la dessa TV? Amanda, você tá viva! Olha a última fita! Vamos assistir! Má ideia! Não quero! Vamos lá, Amanda! Liga! Funciona logo! Quanto tempo não te vejo! Foi uma má ideia! Você é minha agora! Não toque nela! Uma nova vítima! Oiê! Eu não quero entrar na TV! Ei, eu tenho controle remoto! Ótima ideia, Amanda! Agora podemos jogar! Escolha sua arma! Abacaxi? Ou que tal a escova? Não! Um cachorro quente! Transforme-a em um cachorro quente! Me dê esse controle remoto! Pega da cota! Não! Aquele cachorro quente poderia ter sido ótimo! Uma última fita! Devemos assistir? Sim! O que tá rolando lá? Ah, não! O que tá rolando? Bem-vindas aos Jogos Vorazes! Jogos Vorazes? Absolutamente não! Não fomos feitas pra isso! Devagar! Ei! Vocês não vão a lugar nenhum! Eita! Escondam-se! Onde? Cinco! A caixa é minha! Quatro! Esconda-se na caixa agora! Não! É estranha! Nesse caso, vou me esconder nela! Três! Quem? Oi, lindão! O que tá rolando? Dois! Tenho que ganhar essa rodada! Ah, eu quase esqueci! Prontas ou não, aqui vou eu! Onde elas estão se escondendo? Vou colocar caixas iguais em uma coluna! Assim como no jogo Trum Trum Blitz! O link tá na descrição! Esse lugar está super empoeirado! Peguei! Se renda! Ah, não! Apertem o maior número de joinhas possível! Deu certo! Obrigada! Opa! Quem me espirrou? Vamos ver quem foi! Uma flecha? Que audácia! Mais uma! Isso passou dos limites! Ah, não! Está ficando perigoso! A caixa está se movendo! Tem alguém! Ela me notou! Não tem como escapar! Ah, não! Estou com tanto medo! O que é isso? Eu desisto! Você tá falando sério? Segurança! Leve-a embora! E eu vou jogar! Pelo que parece, ela se foi! Eu posso sair! Ufa! Estou furiosa! Calma! Não surte! Respira fundo! Ok! Inspirar! Expirar! Estou tranquila! O que está acontecendo? Ganhamos? Aqui está seu prêmio! Parabéns! Eca! Nojento! Nossa! Dinheiro! O que é isso? Vencemos! O que significa que estamos livres? Mova-se, vamos! Não posso comemorar assim! Tenho que me trocar! É disso que eu estou falando! Vamos lá! Você vai primeiro! Eu estarei bem atrás de você! Ai! O que é isso? Lixe em todos os lugares! Tenho uma placa! Salve a sereia! Não vai rolar! Estamos indo embora! Não podemos abandonar uma amiga! Claro que podemos! Olha! Ela está tão infeliz! Temos dinheiro! Vamos! Eu tenho dinheiro! E vamos salvar a sereia! Pra onde vocês estão indo? Salvar a sereia! Eu tenho que discordar! Eu sei uma solução! Au! Minha presa! Como é que eu fico sem presa? A culpa é toda sua! Sua garota nojenta! Não se preocupe! Eu tenho um plano! Vou pegar uma flecha emprestada! E vou transformá-la em um coração fofo! Pra você! Valeu! Essa é a chave pro quarto da sereia! A coisa é! Vocês não vão conseguir! Eu quero brincar! Vamos fazer um concurso! Vamos comer sorvete! Adoro concursos! Eu só preciso me trocar primeiro! De novo? Não! Não vai servir! Melhor agora? Ótimo! Dê um passo! Ainda não! Agora está perfeito! Incrível! O sorvete derreteu! O concurso está cancelado! Ops! Tenho mais alguns desafios na manga! Cabo de guerra é o meu favorito! Você acha que pode me derrubar? Opa! Ah! Isso vai ser divertido! Eu amo shorts do Trum! Vá em frente! Vamos lá! Poderia usar de alguma ajuda, sabe? Não é tão divertido assim, na verdade! Puxa! Opa! Ai! Sim! Pratiquei muito! Minha cabeça! Estou guardando a chave! Menina má! Entregue a chave! Não! Abriremos mão de todo o nosso dinheiro por isso! Não! Eu não ligo pra dinheiro! O que você fez? Você precisa dessa chave? Veja se você consegue colocar as mãos nela! Ops! Ah! Não é tão difícil assim! Vamos ver! Tem algo aqui? Caramba! Ha ha! Por que você está surtando? Os vermes nem são tão assustadores assim! Aqui está a chave! Eca! Eu tô com fome! Caramba! Nham! Vamos lá! Vocês não vão a lugar nenhum! Cadê a chave? Venha! Onde fomos parar? Surpresa! Procurando a bestie? Complete o próximo desafio primeiro! Batalha de dança! Para salvar a sereia! Estamos prontas! Depois de você! Tá bom! Assiste e aprenda! Então essa é a competição? Eu adorei! Quem é a próxima? Seja bem-vinda! É assim que se faz! Olá, fotos! Ah, não! As luzes são muito brilhantes! Socorro! A sua vez! Eu adoraria! Esquerda, direita, pra frente, pra trás! Aumentando a velocidade! Estou ficando atrasada! Corta! Corta! Esse vídeo é um homerun! Uau! Isso é um monte de joinhas! Minha cabeça! E meu look! Isso é um desastre! Tenho que consertar o mais rápido possível! Não previ isso! Uma fantasia de boneca! Errada! Agora estamos falando! Pra onde você tá indo? Estou tentando abrir o cofre! Ele não está funcionando sem a senha! Ei! Abra o cofre agora mesmo! Quer a senha? Passe no teste primeiro! Apague todas as velas! Sem estresse! Um, dois, três! Vou respirar fundo! Uma partícula de poeira entrou na minha garganta! Sem problemas! Eu cuido disso! Voilá! Nós temos o código! Aqui está a senha! Não! Não é tão fácil assim! Não existe tarefa impossível! Vá em frente! Olha a bola! Onde está? Já sei! A bola está aqui! Não! Nesse aqui! Onde é que está? Mais uma tentativa! Usando visão de raio-x! A bola está aqui! Ganhei! Oh! Quer dizer! Isso é impossível! Jogo limpo! Temos a senha! Tudo que temos que fazer é montá-la da maneira certa! Pronto! Guardaram? Vamos! Um minuto! Qual era a ordem das letras? Esqueci! Pessoal! Comentem a senha certa lá embaixo! Não podemos abrir o cofre sem ela! Obrigada! Vocês são incríveis! Você está presa! Travessura administrada! Bom trabalho! Bate aqui! Oi! Onde é que fomos parar? Um último desafio! Vence a primeira que terminar o pirulito! Ah, não! Eu preciso me trocar! Pior momento! Um, dois, três! Me dê um segundo! Esse pirulito tem muito açúcar! De jeito nenhum eu vou comer isso! Feito! E temos uma vencedora! Parabéns! Obrigada! Adoro ganhar! Não! Agora estou rica! Vou ganhar um prêmio incrível! Uma tonelada de dinheiro! O prêmio é um certificado de adoção! O quê? Mamãe! Não! Você está com grandes problemas, perdedora! Você está com grandes problemas, perdedora! Você está com grandes problemas, perdedora! E aí